Olá, minhas rainhas! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, em Gramado e eu vim gravar vários penteados lindos pra vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o tour, sobre tudo que tá rolando, eu vou deixar meu Instagram de viagem aqui pra vocês e o nosso canal de viagem. Bora aprender como é que vocês podem fazer esses penteados lindos pra curtir no frio ou no calor. Gente, então vamos começar! Primeiro vou começar, ó, arrumando meu cabelo. Vou colocar minha extensão, meu aplique maravilhoso da Bela Belinda, que inclusive, gente, vocês podem usar o meu cupom de desconto PRIBARBOSA e ter 10% de desconto, tá? É bem fácil de colocar, como vocês estão vendo. Eu vou fazer um círculo aí na minha cabeça e aí eu desenho esse círculo, depois eu pego o meu aplique e coloco. Como ele tem essa base de silicone, é prático demais de colocar, tá? Coloquei, ajustei ali, também usei umas faixas naturais ali que eu tinha, aí eu vou soltar o meu cabelo, pentear ele, ajeitar pra terminar de soltar e ficar com o aspecto bem natural. Gente, eu tô cabeluda, é muito legal, né? Aí, gente, vocês vão pegar o olhinho reparador de pontas e vai passar conforme você for construindo o cabelo pra ficar com o aspecto mais bonito, né? Eu pego, então, um pouco de cabelo ali, vou pegando de maneira aleatória mesmo. Peguei um pouco de cabelo dos dois lados, o que eu vou fazer? Vou fazer uma trança. Então, eu separo três partes iguais e aí eu começo a trançar de uma maneira... Se você quiser mais soltinho, você começa a trançar soltinho. Se você quiser mais apertado, começa a trançar mais apertado. E se você quiser aprender penteados de maneira profissional, o link do meu curso profissional de penteados está aqui abaixo desse vídeo e junto também, gente, o botão de inscreva-se, tá bom? Ó, depois que a gente fez toda a trança, eu pego um elástico transparente e aí eu amarro toda aquela ponta e começo a abrir e a soltar todo esse cabelo até ficar do jeito, do que eu quero, do tamanho que eu quero. Aí, pra dar aquele charme decorativo, eu usei um laço, mas vocês podem deixar assim ou colocar outro tipo de acessório também, mas achei que o laço ia ficar bem bonito, tinha tudo a ver, né, com o lugar e tudo mais, né, gente? Fica muito fofo, muito fácil, muito charmoso e vai bem usar em qualquer lugar, inclusive nessa lindeza de cenário que é o Lago Negro, quando a gente filmou em Gramado. Gente, a gente filmou e colocou no nosso canal de viagem, mas se vocês quiserem, eu posso trazer também aqui no canal. E aí, o que vocês acham? Comentem aí. Já pra opção número 2, eu vou dividir 3 mechinhas iguais e começo lá da frente, por baixo. Toda vez que eu tranço, eu jogo a mecha primeiro pra baixo. Então, eu jogo a mecha pra baixo, tranço, pego um pouco de cabelo, jogo a mecha pra baixo, tranço, jogo um pouco de cabelo, pego um pouco de cabelo, aliás, e eu vou fazendo isso. A trança, eu vou o tempo inteiro direcionando ela um pouco mais próximo da minha orelha. Eu quero que ela fique mais do lado, aparecendo, tá? Então, eu vou fazendo isso, vou alimentando o cabelo, usando ainda a minha extensão. Ah, olha só, gente, quer aprender penteados profissionais? O link do meu curso está aqui, abaixo desse vídeo, que vai transformar a sua vida. Aí, gente, voltando ao nosso penteado, eu continuo fazendo a trança até o meio do meu cabelo. Eu terminei de trançar, prende com o grampo, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Tá vendo que eu tranço ela bem pertinho da minha orelha. Trancei os dois lados, eu vou voltar e vou abrir. Vou abrir assim, é livre, você abre o tanto que você quiser, tá? Aí, eu vou pegar tudo que sobrou e vou fazer um rabo de cavalo. Já ficaria lindo e maravilhoso você usando assim, somente como rabo de cavalo. Mas eu quis criar um pouco mais estilo, né, de estilo. Então, o que eu faço? Eu pego, gente, na última volta, como vocês viram, eu não passo tudo o cabelo. Aí, eu torço o que sobrou e vou embolando ali no meio daquele elástico, tá vendo que eu puxei o elástico e passei? E aí, eu pego o cabelo, belisco, solto todo esse cabelo pra ficar mais desconstruído, mais despojado. E, gente, fala sério esse cabelo também. Eu fiquei completamente apaixonada pelo resultado dele. Quanto mais podrinho ficar, quanto mais desconstruído ficar, mais lindo vai ser o resultado final. Gente, não é mesmo? Olha isso, como que ficou lindo, como que é charmoso. Botou a trança, botou o coque. E aí, me conta qual foi a opção que você mais gostou? A opção número um ou a opção número dois? Não se esqueçam que quanto mais desconstruído ficar, mais lindo também vai ser o resultado final. E também, gente, vou deixar o link aqui do meu curso profissional abaixo pra vocês que quiserem se especializar um pouco mais no mercado de trabalho, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Super mais um beijo. Chega de fazer a mágica. E até o próximo vídeo. Tchau!